Mano, na moral, foca em mim, foca em mim, olha isso aqui. No dia 22 de janeiro, o Marbalista 115, 189, 55 uniques, mano. Mas é porque essa arqueira, em janeiro, ganhava o servidor sozinho, não tinha o que fazer, acabou, boa sorte. A realidade é essa, no dia 22 de janeiro, o Marbalista, level 115, ganha o servidor sozinho. Mano, no SA, sozinho, não ia conseguir abrir baú nenhum, mas ia catar sozinho.